A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, por que não esquece Chora, e se aquece em meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, por que não esquece Chora, e se aquece em meu calor E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Ele pede desculpa Você é apaixonada Sempre volta pra ele Medo de se ferir Mas pra que se mentir? Eu estou aqui Sei que você me ama Falta só decidir Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, por que não esquece Chora, e se aquece em meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, por que não esquece Chora e se aquece em meu calor Paixão, batina, ah, ah